É um delicioso dia para o futebol em Manchester. Eu sou Thiago Leifert, diretamente do maravilhoso Etihad Stadium. Hoje tem, hoje tem Manchester City e Tottenham Hotspur. Caio Ribeiro, quero saber sua opinião sobre o time da casa. Diz aí. Thiago, a equipe vai ter dificuldades para confirmar o lugar na Euroleague. Já passamos da metade do campeonato e o futebol continua não agradando. E o Manchester City inicia a partida por aqui. Agüero no comando do ataque. Yaya Touhe. Perdeu a posse de bola. Wanyama. Eriksen. Yaya Touhe. Tem vantagem para o Manchester City por aqui. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Yaya Touhe. Bola para fora. Eu tive a impressão que seria gol. Yaya Touhe. Desarme feito. Vem para cima o Manchester City. Sérgio Agüero. Sérgio Agüero. Defendeu o goleiro. Seria um golaço. A intenção foi boa. Ele viu o goleiro adiantado e tentou por cobertura. Zabaleta. 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 Vai partir livre. Kane. Bateu. Assim o goleirão fica feliz. Bola longe do gol. Zabaleta. Zabaleta. Chega na dividida. Que tabelinha para confundir a marcação. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Esse tipo de troca de passe só pode ser a ordem do técnico. Foi um bom cruzamento, mas a defesa fez uma leitura perfeita da jogada. Kane. Bateu. Defesa segura do goleiro. Falta bem marcada pelo professor. Antes mesmo do replay, já tinha dado para ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião, foi um carrinho completamente desnecessário. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Dembélé. Wanyama. 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 Vamos ficar de olho nesse ataque. E aí a zaga fica com ela. Davi Silva. Pode ser um ataque bom. Vamos ficar de olho. Sérgio Agüero. Desviou nele e foi para esse canteio. Chance maravilhosa. Davi Silva. Olha o gol. E a sorte ajudou, Caioba. Poderia ter pegado na trave e saído. Ele levou sorte sim, Thiago. Mas também teve méritos. Bateu muito bem na bola para tirar do goleiro. O Manchester City agora está vencendo o jogo. Erickson. Erickson. Bertong. Son. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. E ficou na mão do goleiro. Devolveu a bola. Ganhou a dividida. Eles vão tocando muito bem a bola. E vem o lateral por aí, depois do desarme. Errou o lateral. Meu Deus. Devolveu rapidinho. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Nenhum trabalho para o goleiro. Recebeu e já passou de volta. Era ele, o goleiro, o goleiro e ele. E ele errou, Caiu. Falei isso bem rápido e não errei. E errou feio, mandou longe. É até difícil entender o que aconteceu. Erickson. Vai pintar ataque. Dá para ir embora sozinho. Quem? É caixa, é caixa, é caixa. Gol! E eles empatam o jogo. Os dois times estão atacando e defendendo bem. Agora está de novo tudo igual no marcador. Vamos ver o que acontece daqui para frente. E ele chutou no meio. Se o goleiro estivesse mais atento, talvez desse para ter feito essa defesa. De Bruyne. Wanyama. Chega na dividida. De Bruyne. Vem pressão do Manchester City. Bateu. Segura o goleiro. De Bruyne Defesaça Essa bola saiu Vai ser arremesso lateral Walker Wanyama Rose Bertong Apareceu muito bem a defesa De Bruyne A arrancada é boa e pode ser perigosa Ótima posição para cruzar A bola sai em esquenteio Chance boa de pular frente no placar Foi de soco mesmo o goleiro Bola na área Cruzamento veio no capricho Ótima participação da defesa Agüero bateu Cata firme o goleiro Acaba O Caio já comeu todos os sanduíches que deram pra gente Então vamos para o segundo tempo Tá sem marcação e ele vai avançando Kane bateu O time tá tentando de tudo pra tomar frente no placar O juiz viu bem a falta O cartãozinho aí não ia ser exagero nenhum não Saiu o cartão amarelo Sane De Bruyne E ele se manda para o ataque com a bola Pegou na defesa Vem escanteio por aí E ele tira a bola de lá Eles vão tocando muito bem a bola Bom lance para passar pela marcação Bateu para o gol Gol, gol, gol E o time passa a frente no placar A galera do Tottenham está comemorando E a gente vai ver o replay Que linda finalização Caio Ele pegou bem na bola Foi bonito mesmo Tiagão E vale a pena falar do cruzamento Outra grande demonstração de visão de jogo na carreira dele Uma finalização precisa que me lembrou muito você Caio Ribeiro Você é meu amigo Tiagão A gente tem que enaltecer o coletivo A construção da jogada que foi muito bem feita desde o início Walker Vai pintando uma boa jogada por aqui Era um cruzamento na medida O tempo de bola da defesa foi perfeito E aquele jogador que estava fora recebendo atendimento médico vai voltar Vai para o gol Alta demais Sem problema nenhum para o goleiro Clichy Uma tabelinha das antigas Vamos ficar de olho nesse ataque Foi para o gol E aí o chute não saiu do jeito que ele queria A bola para fora 15 minutos jogados Faltam 30 Sané Clichy Nessa dividida a bola sobrou Bertão Belíssimo jogo Caio A bola não sai do ataque Está bonito de ver Gostoso Proposta ofensiva das duas partes Um futebol bem jogado Como a gente gosta Bola passada para o lado Cruzou mal E deu na mão do goleiro Não levou perigo Quem Até onde ele vai com a bola E está marcada a falta contra o Manchester City Bola de graça para a defesa E já tem gente para ajudar Olha que boa chance Saiu a conclusão E quase que ele assinou Certo câmera ali na gru Pular off Passe completamente errado Arriscou para o gol Pegou na defesa Eles já vencem por um gol de diferença E vem agora um espanteio perigoso Gabriel Jesus Está sem marcação E ele vai avançando Ninguém chegou Ele vai embora Gabriel Jesus Debote do goleiro Que belo chute Pegou Que defesa Um escanteio importante Será que agora o empate do jogo Desarme feito O relógio marca meia hora Faltam 15 minutos Gabriel Jesus Apresentaço para o adversário Gabriel Jesus Vem para cima o Manchester City Opa! Eles já perderam a bola Usou a cabeça no passe Gabriel Jesus Gabriel Jesus De Bruyne É caixa! Gol! Jogo empatado Eu me arrisco a dizer Que o empate é justo Que belo jogo de futebol Placar empatado de novo Alderweirel Die E ele se manda para o ataque Com a bola Zagueirão chegou e disse Aqui não Sane Tentou o passe Entregou de graça Para a defesa Yayatio Rê Davi Silva O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Sérgio Agüero Defesa sensacional do goleiro Davi Silva A verdade é que o cara deve estar uma pilha Caio errou feio Seria importante demais ter feito esse gol agora Thiago Faltou tranquilidade no momento de definir Otamendi De Bruyne Davi Silva É falta! Jogo parado Falta pouco Os últimos minutos prometem Quem avança com a bola é Gabriel Jesus Jogou dentro da área De cabeça Ele tira o perigo dali Subiu a plaquinha de acréscimos E a torcida do time da casa agradece Vem bastante tempo por aí A torcida se animou ainda mais Quando viu a plaquinha dos acréscimos Eles acham que ainda dá tempo de vencer E dá mesmo Se ninguém chegar meu amigo Você já sabe Ele vai avançando O árbitro encerra o segundo tempo Empate no placar Chance maravilhosa Davi Silva Vai pintar ataque perigoso Dá pra ir embora sozinho Kane Bom lance pra passar pela marcação Bateu pro gol Rebote do goleiro Que belo chute Pegou Que defesa Gabriel Jesus De Bruyne Bom lance Bele dafür Acheie Obor 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 Achei Obor